Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rosa Queiroz, bem-vindo ao meu canal Gostei e Postei. Hoje eu vim trazer algo aí totalmente diferente, certo? Tentei fazer essa make aqui e já já sai um vídeo aí pra vocês, certo? Espero que eu não tenha pecado muito na make aí, mas é porque eu não sei. Eu tô aprendendo agora, certo? Mas o papo não é esse, beleza? Bom, hoje eu vim falar sobre um vídeo que eu já coloquei aí, que foi falar um pouco mais sobre mim, minha vida de tentante, certo? Então vamos lá. Bom, foi uma longa caminhada no vídeo que eu postei, que foram dois. Eu tentei o mínimo possível falar sem muito arrodeios, certo? Mas é um assunto que daria aí diversos vídeos. Então eu quis meio que fazer um riso não, certo? Então, o exame que eu fiz, depois de tudo isso ocorrido aí, você que vai chegando agora, que não me conhece, convido a você aí a avaliar o meu canto, certo? E se possível se inscrever, deixar o seu gostei, certo? Então, eu fiz um insta, tá aqui, tá tudo direitinho, numa clínica que eu tive que pagar, porque na minha cidade já não fazia mais, certo? E pelo SUS, ia demorar muito, pra você ter uma ideia. Ela vai fazer agora, aliás, em novembro passado, fez um ano que ela vai ter feito esse daqui. Mas, só que assim, antes de chegar novembro, assim que eu fui, me consultei, ela passou, e eu fui pra Secretaria de Saúde. Deixei lá, porque não posto, eu não quis deixar por conta, que eu já sabia que não era tão fácil. Aí foi, foi umas cinco vezes, eu acho, acredito. E nada. E ia lá, direto, quase que direto, e nada. Eis que tive que desembolsar, e com uma pessoa que ganha um salário, meu marido ganha um salário, pra gente fazer de tudo, e não deu. Aperta ali, aperta lá, e como já tem lá no outro vídeo explicando, se você não olhou, convido aí você a assistir os dois vídeos anteriores, certo? Então, marquei, teve um preparo e tudo mais, também falo lá no outro vídeo, não vou mais entrar mais nesse assunto. Só achei que eu fiquei devendo, certo? Tentar me aproximar mais aqui. Só achei que eu fiquei devendo, pra mostrar a vocês que eu fiz esse nome aqui, que eu vou deixar até no vídeo. Que não vai dar pra ver. É, minha insto, eu não sei falar aqui, porque o nome é muito grande, até parece um palavrão, mas não é. E deu que meu, os meus, aliás, as minhas trompas estavam entupidas, certo? Por isso, eu não tava menstruando, só menstruou a base de remédio. E, durante esse processo que eu fiz esse exame, desentupiu, beleza? Aí, tô aqui na carreira, entre aspas, assim. Aí, logo em seguida, veio esta pandemia toda aí. A ginecologista que me acompanha, ela já não trabalha mais pelo SUS, certo? Já dei me formando, ela trabalha numa clínica em Joazeiro do Norte, eu moro em Barbalha, é na cidade vizinha. Só que, estamos aí numa pandemia, não tem transporte, os ônibus não estão circulando, eu não sei dirigir, nem moto, nem carro. Quem sabe, trabalha, que é meu cunhado. Aí, tamo vendo aí. Já liguei, me informei e tudo mais, só que eu preciso de transporte, certo? Não sei como é que vai ser. Aí, fiz tudo direitinho, fiz a insta, deixa eu tentar ler. E, esterose, ó, com pingografia digital, certo? E, tipo, ela passou também o espermográfico do meu marido, tá tudo ok. Então, falta só eu pegar e chegar e mostrar, pra ver aí o que é que ela pode fazer, certo? O vídeo foi bem rapidão, minha gente, é aí mesmo. Me desculpe o vento, é porque eu moro em sítio aqui, tá no tempo dos ventos, certo? O vídeo mais foi esse, e, tipo, eu fiquei, acho que foi um mês, pensando se eu colocaria este vídeo, certo? Por quê? Porque é muito difícil pra mim, porque, tipo, desde pequena que eu sou assim, que algumas coisas aconteceram de saúde, de saúde que eu não quero falar sobre aqui, certo? E, tipo, chegava no canto, a pessoa olhava assim, a gente despeia a cabeça, e, sabe, tem isso, bichinho, sabe? Aí, eu fiquei com medo, aí cresci com isso, com esse pânico de falar e tudo mais, só quem realmente me conhece, que é da minha família, que são próximos, é que conhece. Então, eu não vou falar sobre isso, passei, foi duro também, mas deu demais, é, minha família ajudou, conta muito com isso comigo, e, tipo, eu fiquei com medo de, de, é, do que os outros podiam pensar de mim. Isso querendo não machucar a pessoa, então, eu resolvi partilhar aí um pouco de mim, certo? Espero que vocês me entendam, e, vamos lá.